E aí, galera do YouTube, beleza? Luciano Gamer aqui e hoje vamos fazer a primeira meia hora aí do... Dragon Age Inquisition. Vamos lá, deixa eu pôr um novo jogo aqui pra nós. Opa, já chegou detonando tudo ali. Eu tô jogando no Xbox One. Aqui eu vou escolher um personagem. Ah, eu vou escolher um, mano. É nóis, mano. Humanos. Ladrão, dupla empolhadura. Ladrão, arqueiro. Guerreiro de duas mãos. Guerreiro, arma e escudo. Mago. Ah, vamos escrever um... Cara, um mago. Vou colocar um mago aqui. Vamos pôr um mago aqui. Bem, vamos deixar na dificuldade normal. Só é a primeira meia hora. Tá confirmado. Tudo bem. Pode mandar ver aí. Confirma. E vamos lá. Então, eu tô jogando aqui pelo EAXE. Só lembrando, galera. O app da EA. Sempre saem os cinco dias mais cedo o jogo. Ontem à noite já tava disponível. Mas aí eu resolvi baixar hoje. Baixei. Deixei baixando ontem, né? Porque era 40GB, cara. Demorou pra caramba. Eu fui dormir. Falei. Aliás, de manhãzinha eu gravo essa bagaça aqui. E vou trazer aqui pra vocês a primeira meia hora do jogo. Né? A galera que é fã da série de Dragon Age. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Como são 30 minutos de vídeo, provavelmente vou estar trazendo 720. Já me agradou que a legenda é em português, né? Vamos ver se tem dublagem também. Ah, eu posso personalizar o meu boneco. Nossa, que cara feio, olha. Muito gordo. Vamos ver. Não, esse aqui tá mais bonitinho. Aqui tá bom. Tá bom. Aqui tá bom. Esse aqui tá mais bonitinho. Aqui tá bom. Ah, eu não tô pertinho. Ai, que gay. É, gostei desse aqui. Chus. Vou pegar esse aqui. Gostei mais desse. Não. Só para a mão feita. Bem, deixa assim. Deixa assim. Não vou mexer mais de muito, não. Eu só soube esse negócio de cicatriz. Tá bom. Tá bom. Beleza. Vamos deixar assim mesmo. Não vou mexer muita coisa. Eu acho que o jogo só é legendado, gente. Porque o cara já falou inglês ali. Mas é alguma coisa. Melhor do que... Não ter a legenda. Bem, para a galera que achou a última live aí. Já sabe que eu comprei o PS4. Deixei o link. Vou deixar o ID aí na descrição da PSN. Do Senna Gamer. Bem simplesinho. Quem quiser adicionar aqui no Xbox X, do Senna X. Vamos lá. Tem umas aranhas do mal me perseguindo. O gráfico tá bacana. Tô achando bonito o gráfico. Vocês digam aí o que vocês estão achando. Pelo menos as corticênias estavam bacanas. Demora para carregar. E ainda fui preso? É isso mesmo? Bem, pra quem tem Xbox One Eu recomendo muito o EA Access Hub Já tem 5 jogos de graça, ou 6 Tem o Plant, o BF, o FIFA 14 E o Maiden, o Pagel E o Need for Speed São 6 jogos que você pode jogar Durante a assinatura, até a sua assinatura acabar E todo jogo da EA sai 5 dias mais cedo, no caso do Dragon Age Não sei dia 18 Hoje dia 13, já estou jogando aí Você pode jogar por 6 horas E ganhar desconto de 10% Em tudo da EA Pois é, o jogo só é legendado mesmo Ah, você pode escolher Colocar aqui, que coisa horrível E aí 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 Bem, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos se eu quero jogar Bem, vou dar um pulinho nessa parte, gente Só pra Opa, o Cássio deu um poderzão Vou tentar dar uma adiantada aqui Tô apertando o X pra dar umas cortadas Só pra dar uma adiantada aqui Pra não ficar só curtisene Pra gente ver a jogatina também Aí, finalmente tô me mexendo Vamos lá Vamos lá Vou apertar o Start aqui Salvar Os jogos parece que estão voltando a ter esse save Antigamente tinha parado Opa O que que foi isso? Ah, meu poder Carinha mole Vamos, Cassandra Vamos, Cassandra Tem uma metalúrgica aqui na frente de casa, velho Que raiva tem esses caras Fazem muito barulho Eita Não Aí, hora do fight Pega a arma aí, cara Isso Vamos ver o bichão aparecendo Hora do fight Finalmente, hora do fight RT ataca X pula RB faz uma coisa que eu não sei Opa Que magia legal Pois é, acho que era Eu vou ter escolhido um guerreirinho Mas não tem nada não Vamos continuar no mago aqui Então, eu vou ter escolhido um Vamos lá Já tem uma arma Lá os itens aí, cara Paga tudo Paga tudo Vamos ver Carregar Não, carregar não Inventário Armas Cajado de gelo Vambora, vambora, vambora Vambora Bem, faz sempre que eu não jogo um RPGzinho Por enquanto eu tô achando bacana É lógico que tem muitos RPGs melhores vindo aí Tem o Bloodborne Vou trazer pra vocês Tem o Teu Witcher Então, pra quem gosta de RPGs Acho que pra começar no Dragon Age aqui Vai dar pra Opa, vamos ajudar aqui O que é isso? Ele tá querendo se virar sozinha? Porrada neles Porrada neles Ele tá já fogo Ele tá fogo Ele tá com legal O que é isso? Vixe, raio ele volta Pronto, Zara Bem, por enquanto estou achando as magias bem fraquinhas Mas está bem no começo do jogo Então está perdoado Cresme, tira quase nada de sangue Essa magia aqui tira sangue pelo menos Você tira mais um pouco Ah, tá, é só ficar batendo que ele faz um combo ali Mais maroto Vamos embora, vamos embora Ajuda, chegou Ajuda, chegou Ah, é só segurar o de bater que ele faz um combo aqui Maroto Motherfuckers E aí, truta Olha os elfos Ah, é só viruses Algo Eu não vou fazer essa loja Mas é só vocês E aí Os gráficos são maneiros um pouco Mas eu acho que podia ser um pouco melhor, hein, gente Mas acho que ter o Witcher 3 aí Vai chegar pra ferrar tudo Acho que vai ser muito bacana, cara Acho que os RPGs que mais prometem Agora nessa nova geração É o Witcher 3 e o Bloodborne Vamos ver aí Eu sei que ter o Witcher 3 vai contar com 14 DLCs gratuitos Aí sim, cara 14 DLCs gratuitos vai ser Bom demais a conta Tá bom, gente Vamos parar de conversar aí Que a gente precisa jogar Obrigado, vambora Vambora Opa Vamos lá, gente Até o ponto Mostra que tá tão baixinho Só tem aquilo Ah, posso controlar outros Que bacana Vamos controlar essa mulher aqui agora Que eu quero dar uma espadada Tá bom, tá bom Tá bom Posso examinar aqui o que tá acontecendo Beleza Beleza Vamos lá, mata esse bicho Boa Boa, ele já era Já é Já é Já é Os caras tudo de longe Só eu que fui pra cima Ele fez um bloco Patel Acampamento Ah, é pra lá Que eu tenho que ir Vamos embora Vamos voltar pro acampamento Deixa eu pôr outra carinha pra ver Pô, gordinho Vamos lá, gordinho Oh, boneco Ó, flecha de Flecha de Flecha de Elemento Ai, tá com essa magia no chão Que bacana Vamos lá, flecha de Ah, esse aqui tem magia de gelo Gelo Esse aqui deve ser pra curar os caras Deixa eu chegar perto aqui também Aê, cura Não, não é cura não É alguma coisa pra mais coisa Bem gente, por enquanto tá um RPG bacana Eu tô gostando Digam aí pra vocês se vale a pena ou não Se vocês gostaram Eu acho que graficamente podia até melhorar mais Mas tá valendo Tá os pequenos Morra, morra Morreu Ah, tem que ser com outro personagem Pegar essa fissura Nível 2 Nível 2 Operabilidades Cadê a habilidade? Tá bom Habilidade Será que tá no registro de personagem? Espírito Trovão Trovão Ah, vou pôr mais ele de gelo Que eu gostei Tá bom Tá bom Pronto Agora lá Agora tem um gelo Vamos falar com a Liliana Salve a todo mundo Se você quer que eu seja executado ainda Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Deitei só um pouquinho Gente, porque Tá bom Tá bom Vambora, vambora, vambora Só deu uns cortezinhos ali, gente Só apertei o X pra Pra gente pegar mais momentos de gameplay E não só tantas carticenas Agora tá engraçado Que eu tô jogando PS4 Eu tô confundindo A com X Aí eu aperte X Quando eu falo apertar X no PS4 Eu tava apertando quadrado Porque é na mesma posição E aí fala quando eu aperte X Eu tô apertando o O A Os caras vêm ter feito no mesmo lugar Mas vamos lá Oh, que bacana O bichinho tá fartinho Acho que eles podiam detalhar mais os bonecos Vamos ver se os bós vão ser mais bonitos Por enquanto Os inimigos eu achei que eles estão um pouquinho feios Eita, tem mais carinha aqui? Trovão Fogou Tomara que os bós aí estejam mais Bonitos Porque por enquanto Os mobzinhos estão feios Pra cá? Vamos pra fugir essa magia Tem que voltar rápido o negócio Tem que voltar rápido o negócio Morreu? Então vamos embora Lembrando pra galera que eu tô jogando no Xbox One Nem gente Os box One Vou matar as carinhas primeiras Não vai dar pra interromper a fissura não Pá, conquistinha Simgeri... Simgeri... O que? Nem leu direito Singeri... Singerizado Acho que era alguma coisa assim Pois é né cara É meu trabalho Pelo menos os gráficos assim Que não mostram os cartizanes bem pertinho Os bonecos Tá... Tá bacana Interessante que você pode escolher as perguntas né Não sei se isso vai alterar o final depois Vou alterar o decorrer da história Vambora 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 Eu queria ter visto um boss Alguma coisa Pô, descer pela escada Tá de brinquedo Dá um pulo ali Dá um pulo ali cara Vamos lá Tá com cara de... Tô chegando em um boss aqui E... Vamos lá Vamos ver o que me espera aqui Uma fissura bem grande Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Adianta aí Opa Vambora Bora cara Vamos lá Vamos lá Vambora 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 Adianta um pouquinho Vamos ver quem vem Quem vai E é lá Um boss finalmente E vai ser um pouquinho mais de meia hora, hein, gente Porque vamos encerrar com um boss Nada melhor do que terminar Uma primeira meia hora Matando um boss Então a primeira meia hora vai se encender Só mais um pouquinho Vai ser a primeira meia hora, vai ser os primeiros Um pouco mais minutos Até eu conseguir matar o boss Eita, que eu levei um tapão ali E com medo Tome Motherfucker magia Cadê o sangue dele, velho? Será que não dá pra matar esse boss, não? Eu vou ter que ir lá na fissura É, eu acho que eu vou ter que interromper a fissura Não vai dar pra matar ele, não Vamos tentar interromper a fissura aqui Vamos ver o que que dá Ah, agora ele fica imune, maldito Então é assim Ele é imune a raio Deixa eu tentar interromper a fissura lá de novo Que eu acho que o sangue dele vai mais embora Vamos, não consegui interromper a fissura Por quê? Cadê a fissura? Olha isso pra mim Aí, tem uma perpissura Consegue, tá quase indo com o vinagre Cadê, cadê, cadê? Não tem itens? Inventário Ih, não dá pra usar inventário Vamos, gente Vamos espancar esse carinha Eita, eu morri Como é que não dá pra reanimar o cara? Ah, tem que segurar o A Caramba Reanima 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 Meus queridos Matem os bichinhos primeiro Anime, meu querido Faça a vida Pergunte na causa Vamos matar o boss Lembrando que não vai ser os primeiros 30 minutos Porque vai ser um boss, cara Eu não posso deixar o boss vivo Não posso fazer isso Seria uma vergonha terminar a gameplay antes Vamos lá, galera Vamos bater nesse cara Morra, 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 morra Vamos lá, gente Vamos lá, gente Tá quase morrendo Morra, desgraçado Agora Agora Fecha a pistura E pronto, gente Vamos ver o corticene final aí E nós iremos encerrar aqui os primeiros 35 minutos Então 36, é isso Primeiro 40, vai Eu ia acabar em 30 Mas apareceu um boss Seria sacanagem com vocês Eu terminar antes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Favorito Adicione os favoritos Compartilhe aí E gostei do Dragon Age Os gráficos poderiam ser melhores Mas pra começar um RPG Na nova geração Acho que tá bacana Tá aprovado pra mim Grande abraço do Senna Fui Se inscreva no canal Rumo aos mil inscritos Tchau 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 Tchau